Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tradutor e exegeta da Bíblia, fosse um sol que a Escritura ilumina, nossas vozes Jerônimo escuta. Nós louvamos-te a vida e a doutrina, relegando os autores profanos. O mistério divino abraçaste, qual leão derrubando os hereges, as mensagens da fé preservastes. Estudaste a Palavra Divina, nos lugares da própria Escritura, e bebendo nas fontes o Cristo. Estudaste a todos do mel a doçura, aspirando o silêncio e a pobreza. No presépio encontraste um abrigo, deste o véu a viúvas e virgens. Pela Eustáquia, levaste contigo, pelo grande Doutor instruídos. Proclamemos que és o Deus trino, e ressoiem por todos os tempos, as mensagens do Livro Divino. Pela Eustáquia, levaste contigo, pelo grande Doutor instruído. Aguardemos a bendita esperança e a vinda gloriosa do Senhor. Pela Eustáquia, levaste contigo, pelo grande Doutor instruído. 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 O homem é mentira e ilusão. Se subissem todos eles na balança, pesariam até menos do que o vento. Não confieis na opressão e na violência, nem vos cabeis de vossos roubos e enganos. E se esquecerem vossas posses e riquezas, a elas não brilhais o coração. Uma palavra Deus falou, duas ouvi, o poder e a bondade a Deus pertencem, pois pagais a cada um conforme as obras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Aguardemos a bendita esperança e a vinda gloriosa do Senhor. Que Deus nos dê a Sua graça e Sua pensão, que Sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o Seu caminho e a Sua salvação por entre os povos, e as nações nos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações nos glorifiquem. Resulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações nos glorifiquem. A terra produziu Sua colheita, que o Senhor e nosso Deus nos abençoem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos dê a Sua graça e Sua benção, e Sua face resplandeça sobre nós. Em Cristo é que tudo foi criado, e é por Ele que subsiste o universo. Amém. 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 Demos graças a Deus Pai onipotente, e nos chama a partilhar na Sua luz na herança a Seus santos reservada. Amém. 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 Criado em Cristo, é que tudo foi criado, e é por ele que subsiste o universo. Amém. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Lançai sobre Ele. Como a pupila dos olhos, guardai-nos, defendei-nos, sob a vossa proteção. Como a pupila dos olhos, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Protegei-nos, Senhor, como a pupila dos olhos. Ó Senhor, manifestai o poder de vosso braço. Dispensai o soberbosco e elevai os humildes. A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva, Desde agora as gerações, onde chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, E santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Demonstrou o poder de seu braço Dispensou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes. E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor Manifestai o poder de vosso braço Dispensai os soberbos E elevai os humildes Irmãos e irmãs caríssimos Exultemos em Deus nosso Salvador Cuja alegria é enriquecernos com seus dons E peçamos com todo fervor Dai-nos Senhor A vossa graça e a vossa paz Deus eterno Para quem mil anos São o dia de ontem que passou Lembrai-nos sempre que a vida É como a erva que de manhã floresce E a tarde fica seca Dai-nos Senhor A vossa graça e a vossa paz Alimentai o vosso povo com o maná Para que não passe fome E dai-lhes a água viva Para que nunca mais tenha sede Dai-nos Senhor A vossa graça e a vossa paz Fazei que os vossos fiéis Procurem e saborem as coisas do alto E vos glorifiquem com o seu trabalho E o seu descanso Dai-nos Senhor A vossa graça e a vossa paz Concedei Senhor Bom tempo às colheitas Para que a terra produza muito fruto Dai-nos Senhor A vossa graça e a vossa paz Dai-nos Senhor Contemplar a vossa face E faze-nos também participar um dia Da mesma felicidade Dai-nos Senhor A vossa graça e a vossa paz Pai nosso que estás nos céus Santificado Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus Ó Deus, que deste ao presbítero São Jerônimo Profundo amor pela Sagrada Escritura Concedei ao vosso povo Alimentar-se cada vez mais Da vossa palavra E nela encontrar a fonte da vida Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz A vida eterna Amém Amém